O Ultralit da Quatro Folhas é o suplemento que vai regular o seu sono e te fazer usufruir de todos os benefícios de uma noite bem dormida. A ciência já provou que ter um sono de qualidade é um dos melhores recursos para ajudar a regular o organismo e garantir o bom funcionamento de diversas funções no nosso corpo. Mas a gente sabe que devido ao estilo de vida, rotina, aumento da ansiedade e diversos outros cenários, dormir bem passou a ser um desafio para muitas pessoas que vem sofrendo com inúmeros prejuízos de noites mal dormidas que geram para a saúde. É por isso que a Quatro Folhas criou uma fórmula exclusiva que garante a melhora na qualidade do sono, a recuperação da memória, a habilidade de aprendizagem, a melhora no metabolismo de proteínas, carboidratos e gorduras e ainda um aumento na síntese de serotonina, conhecida como hormônio do prazer, que ajuda a combater a depressão, a ansiedade e a melhorar o humor. Está curioso para saber que fórmula é essa? Vem que eu vou te contar. A Quatro Folhas reuniu no Ultralite o triptofano, que é responsável por aumentar a síntese de serotonina e garantir um sono de qualidade. O maracujá em pó, que ajuda a combater o estresse e a ansiedade e as vitaminas B3 e B6, que dão uma força para o metabolismo, auxiliando também no controle de peso. O triptofano é um aminoácido aromático essencial não produzido pelo organismo. Ele é obtido somente pela sua ingestão. Ele é essencial na fase de desenvolvimento, porque ele estimula a produção de hormônio do crescimento. Mas a sua relevância vai muito além disso. A sua presença é importantíssima para regular importantes mecanismos fisiológicos, como a neurotransmissão de serotonina, a sua influência no sono, no comportamento, no combate à fadiga, entre outras funções. O seu consumo sempre teve muito associado ao tratamento de insônia, depressão, a melhora do humor e hoje também ele está associado ao combate à ansiedade e à redução do estresse. Os atletas também usam para aumentar a secreção do hormônio do crescimento e estimular a serotonina, fazendo com que o indivíduo fique menos sensível à dor. Além disso, o triptofano prepara o corpo para os efeitos da vitamina B3, que é a niacina, que também está presente na fórmula do ultralite. As vitaminas do complexo B são micronutrientes importantes para o bom funcionamento do metabolismo. Elas atuam levando a produção de energia necessária para o funcionamento do organismo. A niacina, também denominada vitamina B3, é essencial na produção de energia celular e ela é responsável por transformar a gordura em energia no corpo, ajudando a queimar calorias e sendo uma boa aliada no controle e perda de peso. Além disso, também é importante para o metabolismo dos carboidratos, aminoácidos e alguns hormônios. Fazer a suplementação com essa vitamina contribui para a manutenção de uma pele saudável e das mucosas. A piridoxina, ou vitamina B6, está relacionada com a síntese de neurotransmissores e com a produção de glicose com base em substâncias, não carboidratos. Ela é importante na prevenção contra doenças cardíacas e também ajuda a manter o funcionamento adequado do sistema nervoso e imunológico. A vitamina B6 ajuda o organismo a produzir anticorpos, produzir células vermelhas no sangue e energia a partir de proteínas e carboidratos e a converter o triptofano em niacina. Além disso, também é uma vitamina essencial para o metabolismo e para o crescimento normal. O ultralite é um suplemento pensado em você, que precisa ter uma boa recuperação do sono, garantindo uma recuperação total da sua energia, aliviando o estresse e a ansiedade. E aí, gostou? Então aproveita para experimentar todos os benefícios do ultralite da 4 folhas e garantir uma vida mais saudável e um sono recuperador. Basta clicar no link da descrição do vídeo.